E seja muito bem-vindo, está começando o Boletim Legislativo desta quarta com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E vamos ver como foi a última sessão pautada na votação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Durante a 27ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram, na maior parte, pedidos para a realização de diversos serviços de manutenção pública para a cidade, além de demandas para intensificar o policiamento em alguns bairros. Durante o pinga-fogo, a vereadora Amélia Naomi apresentou um vídeo em que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se coloca como pré-candidato a vice-presidente para a coligação do Partido dos Trabalhadores. Já o vereador Marcelo Garcia homenageou uma moradora da cidade que está completando 104 anos. Um vídeo também foi exibido em plenário contando um pouco da história da idosa. Ele comentou também sobre o currículo de dois pastores, aos quais o vereador irá conceder o título de cidadão joseense. Tratando o tema da fiscalização, o vereador Rafael Pascucci destacou o trabalho de fiscalização realizado por ele na cidade, com visitas a obras de infraestrutura na região sul e ações voltadas para a qualidade de vida. Sobre a saúde, o vereador doutor José Cláudio anunciou um encontro da Frente Parlamentar em apoio ao paciente cardiológico e oncológico, que vai acontecer no Hospital Pio XII, para prestação de contas e debates sobre a aplicação de recursos e construção de políticas públicas na área. Ainda no tema, o vereador Fernando Petite defendeu o trabalho da Frente Parlamentar em apoio ao paciente cardiológico e oncológico e reforçou a importância de dar auxílios ao trabalho do GAC, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer em São José. Petite ainda abordou um projeto de lei apresentado por ele que visa incentivar momentos de brincadeiras entre pais e filhos. Já o vereador Renato Santiago usou a tribuna para comentar sobre um projeto de lei que visa criar em São José um centro de referência para acolher homens em situação de violência, o qual foi motivo de polêmica. Segundo o parlamentar, que defendeu a igualdade de direitos, A proposta veio de demandas da própria população e por isso foi colocada em pauta. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E já está na Câmara o projeto da LDO de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda em fase de tramitação, a proposta segue agora para análise dos vereadores, que podem propor emendas e também da Comissão de Economia, que vai emitir um parecer sobre o projeto. A LDO é uma prévia do orçamento da cidade e a matéria deve ser votada ainda este semestre. O projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, já está em tramitação na Câmara. A proposta encaminhada pela Prefeitura estima um orçamento de R$ 3,7 bilhões para o município em 2023. O valor é cerca de 10% maior do que a receita apresentada na LDO do ano passado, fixada em R$ 3,3 bilhões. A LDO nada mais é do que uma prévia do orçamento municipal. A função dela é orientar a Prefeitura quanto à aplicação das verbas públicas, fruto da arrecadação dos nossos impostos. Dessa forma, a LDO apresenta as diretrizes e metas de gastos e investimentos que poderão compor a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que fixa e oficializa o valor do orçamento da cidade. Agora, em fase de tramitação, cabe aos vereadores da Câmara analisar a proposta. Essa também é a função da Comissão de Economia, responsável por emitir um parecer para o projeto. A gente dá o nosso parecer para verificar toda essa documentação, se essa comissão também concorda, se essa comissão quer fazer emendas dentro do projeto, para saber o que a gente está falando, o que vai ser gasto no próximo ano. A gente está falando de 2023. Então, se está de acordo também, se as diretrizes de valores para cada secretaria está compatível, comparando também o ano de 2022, qual que é a expectativa, para a gente poder fazer toda essa fórmula aí e tentar trazer uma lei orçamentária para o ano que vem, correta para a distribuição do recurso, dinheiro público, que vem através dos impostos, para atender a população. De acordo com o projeto da LDO, a Secretaria de Saúde deve ficar com a maior parcela da verba prevista, um total de R$ 955 milhões. A educação vem em segundo lugar, com a fatia de R$ 951 milhões. Já a Secretaria de Manutenção da cidade fica em terceiro, com um repasse de cerca de R$ 266 milhões. Voltando ao trabalho da Câmara, os vereadores também podem propor emendas ao projeto, para assegurar que a proposta vai atender as demandas da população. A emenda, tanto parlamentar, da casa, como através de sugestões da população, é importante para a gente poder identificar a necessidade local. Muitas vezes, uma necessidade local em determinado bairro, através do pedido da população, ela pode ser inserida no projeto e pode ser atendida no ano seguinte, porque vai entrar no orçamento. Então, quando a população participa, ela vai nos dando os traços do que é necessário, muitas vezes, em regiões que a gente não imagina, a gente fala, não, ali não precisa, não tem demanda, a população não pede. E, às vezes, essa população se organizando, mandando através de emendas, sugestões, a gente vai elaborar aqui e faz essa sugestão para a Prefeitura. A Câmara ainda deve fazer uma audiência pública para avaliar a matéria da LDO de 2023 com a comunidade e promover a participação popular nesse debate. A participação da população é fundamental, é dinheiro público. Então, a população tem que opinar. Lógico, nem tudo que a população vai opinar ou vai sugerir, a gente vai conseguir colocar em prática. Mas dá para a gente ter uma análise, como eu falei, a gente vai ter um encaminhamento ali, será que a gente tem que fazer isso? A gente vai verificar, estudar, discutir dentro da comissão, depois vai discutir com a Prefeitura. É cabível colocar no orçamento? A gente faz a emenda parlamentar, coloca no projeto e conversa com a Prefeitura para tentar colocar isso em prática sempre no orçamento do ano seguinte. A legislação municipal determina que a LDO deve ser votada até a última sessão plenária antes do recesso parlamentar de julho. Depois que a LDO é aprovada, o município já começa a se organizar para colocar em prática as definições orçamentárias previstas. E o assunto agora é mercado de trabalho? Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de emprego oferecidas pelo PAT de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de imóveis, cortador de tecido, cozinheira, cozinheira do serviço doméstico, eletricista de linha morta e STC, eletricista de linha viva, eletricista predial, empregada doméstica, encanador, encarregado de linha morta, encarregado de linha viva, farmacêutico, garçom, mecânico de carros, mecânico de manutenção de motocicletas, mecânico geral, mestre de obras, motorista de caminhão leve, motorista operacional de guincho, oficial de manutenção predial, operador de moto niveladora, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, supervisor comercial, terapeuta ocupacional, trabalhador rural, vendedor, vendedor de imóveis planejados, vendedor externo, vendedor interno, vendedor PAP, vendedor porta-a-porta, vendedor projetista de imóveis planejados e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de auxiliar de cozinha, garçom e operador de telemarketing. Para esse candidatário é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E ainda no tema do emprego, amanhã São José dos Campos vai realizar uma feira voltada para quem busca oportunidades ou planeja abrir o próprio negócio. O evento é uma força-tarefa, que vai apresentar as vagas do PAT, inscrições para cursos de capacitação e também a oferta de empréstimos para micro e pequenos empreendedores. A expectativa é divulgar cerca de 500 vagas de emprego e 33 cursos. A feira está prevista para começar às 9 horas da manhã e segue até às 4 e meia da tarde. E o evento é aberto ao público e vai ser montado em uma tenda no Largo São Benedito, que fica ali ao lado da Praça Afonso Pena. Para quem quer aprimorar o currículo ou garantir uma oportunidade de trabalho, está aí uma boa dica. Bom, e realmente está difícil fazer compras sem pesar o bolso aqui no país, né? Dados do IBGE mostraram que mais da metade de todos os itens analisados para compor a inflação do país tiveram alta nos preços. O que significa que atividades como lazer, saúde, alimentação, combustível e outras despesas diárias ficaram mais caras. E esse foi o maior índice de difusão da inflação registrado desde 2003. O preço na prateleira não mente. Está caro fazer uma simples compra no mercado. Está difícil mesmo, porque a gente trabalha pra caramba e você vê que o mesmo dinheiro que você usa por uma semana, outra semana, já tem uma defasagem aí de preço. Mercado, gasolina, está tudo caro as coisas. A gente tem que segurar quase que é o impossível, porque senão o cara passa meio apertado. Está caro as coisas. E esse cenário de alta nos preços está distante de terminar. Isso porque o índice de difusão da inflação, que mede a quantidade de produtos e serviços que ficaram mais caros no mês, subiu para 78,7% em abril. Os dados são do IBGE e foram calculados a partir do IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial no país. Isso quer dizer que 289 de um total de 367 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram preços mais caros. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula uma alta de 12,03%, acima do último ano. Um aumento que é resultado da somatória de uma série de fatores. Basicamente, nós tivemos um excesso de liquidez no mundo, então muito dinheiro injetado pelos governos, para que a crise fosse amenizada. O segundo fator é essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou drasticamente o preço das commodities. Então, petróleo, gás, milho, trigo, tudo isso subiu bastante. A gente ainda tem a China fechando a economia, com lockdowns sendo decretados, portos fechados. Isso também atrapalha bastante a cadeia produtiva e também faz com que os preços subam. Com alta de 7,51%, a gasolina foi a principal responsável de puxar a fila do aumento nos preços e pesou bastante no bolso de quem depende do carro e da moto para se locomover ou trabalhar. Além da gasolina, os alimentos também contribuíram para a atual situação. O tomate, a cenoura, o leite longa-vida e o óleo de soja estão na lista dos itens que tiveram maior aumento nos preços. Para os vereadores que fazem parte da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, os efeitos da alta da inflação e dos preços já começaram a ser sentidos na cidade. E as pessoas com essa necessidade. A necessidade do alimento, a necessidade de deslocamento, através que você precisa do combustível, entre todos os outros, que o imposto vem atingindo muito forte e atingindo a todos os brasileiros. Na rua, no dia a dia, a gente sente essa questão socioeconômica batendo na porta de todo mundo. Então, todo mundo com muita dificuldade. Essa questão socioeconômica chegou na porta de todo mundo. Infelizmente, a renda muito baixa está tendo um impacto enorme. Ainda segundo os parlamentares, além do trabalho de orientação aos munícipes, a comissão está realizando reuniões com órgãos e entidades para firmar parcerias na tentativa de geração de empregos na cidade. A gente tem conversado com muitas empresas que têm gerado bastante emprego aqui em São José, mas a demanda é muito grande. E nós aqui, tentando sempre orientar os munícipes, poder conversar que possa dar esse suporte para eles e criando projetos de lei, projetos de lei que é a nossa função aqui na casa. A gente tem que ficar atento e tentar fazer essas somatórias de entidades, de classe, conselhos, para a gente poder sempre estar atento e tomar as decisões corretas que favoreçam que o ciclo econômico na cidade esteja sempre ativo. E uma dica para que o orçamento familiar não seja comprometido no final do mês. É preciso se programar. A especialista explica como se organizar financeiramente e evitar passar apertos durante a crise. É preciso planejar o cardápio, se organizar com uma lista de compras, olhar produtos substitutos que possam significar, especialmente produtos de safra, que são mais baratos. Então, verduras, legumes e frutas que sejam de época, eles costumam ter preços mais baixos. Otimizar a rotina em relação à logística, optando por meios de transporte alternativos ou compartilhando caronas. Algo que o seu Donizete já sabe muito bem como fazer. É o que a gente faz, né? A carne está meia alta, a gente vai para o frango. O frango está meia alta, a gente vai procurar ovos, né? Tem que achar um jeito de sobreviver, né? E como será que vai ficar o tempo na tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira? A tarde desta quarta-feira começa com sol, mas deve ter chuva leve no fim da tarde e à noite. Máxima de 26 graus e mínima de 12. Na quinta, o céu amanhece ensolarado e fica nublado pela tarde, mas não deve chover. A máxima é de 21 graus e a mínima é de 16. E ficamos por aqui com o Jornal de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.